Música Um idoso de 93 anos morreu em um homem de 49 e ficou ferido em um acidente na zona rural de Salinas nesta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima dirigiu um carro de passeio quando perdeu o controle da direção e capotou. O passageiro relatou para os militares que ao passar por um trecho o veículo ficou sem freios. O passageiro sofreu ferimentos leves e conseguiu sair do veículo para pedir socorro. O idoso chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada ao hospital. A perícia foi acionada e as causas do acidente serão apuradas. E um homem de 22 anos ficou ferido em um acidente nesta segunda-feira em Montes Claros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia pela BR-365 de Montes Claros para Pirapora quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou. O SAMU informou que a vítima chegou a ser arremessada para fora do veículo e foi socorrida com uma possível fratura no braço esquerdo. E com perda de tecido, o homem foi encaminhado para o Hospital Universitário Clemente de Faria, onde foi atendido e liberado. E vamos saber como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e outras cidades do norte de Minas. Em Montes Claros, o dia deve permanecer com sol e algumas nuvens e não chove. As temperaturas oscilam em 19, a mínima e 29 graus a máxima. Em Riacho dos Machados, o dia permanece com sol. A mínima prevista para a cidade é de 16, com máxima de 31 graus. Em Caraí de Minas, o dia permanece de sol. A mínima prevista para a cidade é de 21 graus e máxima de 35. Em Santa Fé de Minas, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E hoje, na reunião da Câmara, quatro dos seis projetos colocados em pautas foram aprovados. Um deles é a autorização para o contrato com a Exurbe. Na reunião desta manhã, este morador do bairro Vila Real protestou contra o pedido que fez a Exurbe para a troca de uma lâmpada em suba rua. Ele diz que há mais de 15 dias fez a solicitação e não foi atendido. Fiz uma solicitação de troca de lâmpada em frente à minha casa, num poste que está queimado, há mais de 30 dias. Fizemos a solicitação junto à prefeitura, primeiramente. Após, fizemos a solicitação diretamente na Exurbe. E a Exurbe, tanto quanto à prefeitura, nos pediram 15 dias de prazo para estar executando esse trabalho. Só que nós já temos 17 dias e nada foi resolvido. Também fiz um contato direto com a ouvidoria da prefeitura para reclamar sobre a situação, né? Uma empresa levar 15 dias para trocar uma lâmpada que queimou e também sem sucesso. Ele diz que a empresa precisa prestar serviço público de qualidade. Hoje eu resolvi vir na Câmara aqui fazer esse pedido aí para que os vereadores exerçam o seu papel, que é de fiscalizar as empresas contratadas pela prefeitura para prestar esse serviço para a população. Na tribuna, os vereadores analisaram o pedido do Executivo para a liberação de recursos de 3 milhões de reais que serão utilizados justamente na compra de maquinário e aquisição de insumos para a Exurbe. O Executivo, inclusive, realizou licitação à compra de quatro patról, que seja para uma para a área urbana, três para a área rural. Aqui a Câmara não tem dificuldade em liberar e aprovar esse recurso do prefeito, já que sabemos a necessidade desses equipamentos, tanto para a manutenção das estradas da zona rural, como também para a limpeza, para a manutenção das ruas na área urbana do município. O vereador Ailton do Vilage também diz que a liberação dos recursos vai servir para agilizar a realização de obras atendendo a população. A gente espera, a gente aguarda, principalmente na região do Grande Vilagem, onde a gente atua. Lá nós temos uma situação, principalmente, tapa-buraco, essas outras coisas. Como eu falei, a Exurbe presta um belo serviço para a nossa cidade. Ela tem um grande trabalho, mas só não trabalha mais por falta, realmente, desses maquinários. E aqui a gente espera, depois de a gente voltar a esse projeto, para que possa ter um trabalho mais efetivo dentro da nossa querida Montes Claros. Mesma expectativa do comerciante Celso Pereira. Hoje eu estou aqui como um grito de centenas de pessoas da cidade que talvez queriam estar aqui, mas não tenham a oportunidade de falar e de cobrar. Porque, realmente, assim, como que a gente contrata uma empresa que não consegue trocar uma lâmpada dentro de 15 dias, né? Assim, é constrangedor para mim ter que deixar, às vezes, meu negócio, meu comércio, para estar aqui fazendo uma cobrança, onde era uma coisa que não era nem para ter necessidade, que são serviços básicos, né? O projeto que prevê a liberação de 3 milhões de reais em recursos para a compra de equipamentos da Exurbe foi aprovado, bem como a pasta que altera e autoriza a permanência da Associação dos Arautos do Evangelho dentro da área verde, localizada no Parque Municipal Marcelo Mameluque Mota, situado na Avenida Norival Guimarães Vieira, no bairro Bituruna. Também foi aprovado o projeto que institui a data de 10 de maio como dia municipal da advocacia pública. E a campanha de valorização da vida, denominada Setembro Amarelo, fica determinado que a data de 10 de setembro como dia municipal de prevenção ao suicídio no calendário oficial da cidade. Mas os dois projetos foram, outros dois projetos, desculpa, foram pedidos adiamento de votação pelos vereadores Marcos Ney e Júnior Martins. Essa edição do VimTV Notícias está terminando. Acompanhe a nossa programação também por meio do nosso site. Acesse o www.vintv.com.br. Até mais! Acesse o www.vintv.com.br.